Música Boa, salve e palmas para o Jiraiya! Quem aí assistiu Jiraiya? Oe! Jiraiya é um ninja interessante, né? O cara é ninja, se veste de vermelho, amarelo, altamente discreto Para um ninja, discretíssimo Aplausil no Naruto, que se veste de laranja, é uma maravilha Música Música Music Magazine, ora a hora Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você pega.